Fala, coniqueiros de Plantown! Tudo beleza com vocês? Eu espero que sim! Dando a continuidade ao nosso treinamento das impressoras Fone Caminota, hoje vamos falar sobre como imprimir envelopes. Algumas dicas e macetes de como vocês devem fazer e como devem preparar o envelope para poder fazer a impressão na Cone Caminota ou em qualquer outro modelo de impressoras que vocês tiverem aí. Acompanhe com a gente no vídeo que vocês vão ver que são dicas muito interessantes. Temos um envelope aqui, vocês vão receber ele dessa forma. Vamos colocar essa aba do envelope para dentro do envelope. Dessa forma vai ficar. E vamos colocar ele para fazer a impressão. Vai entrar na máquina primeiro a parte fechada, a parte lacrada do envelope, certo? Agora vamos fazer a configuração no computador. Vem comigo para vocês entenderem. Vamos fazer a configuração para a impressão do envelope. Clica em imprimir. Selecione a impressora. Entra nas preferências. Vai na guia básico. O tamanho vai ser um tamanho personalizado. 240 por 340. Ok. Mesmo tamanho que o original. Pode deixar aqui, tá? Vamos selecionar a bandeja Bypass. E aqui em Paper Setting for it 3. Vamos selecionar a opção envelope. Precisa selecionar essa opção, pois a máquina vai entender que você vai estar imprimindo o envelope. E o fuzor da impressora vai dar uma abertura maior ali. E isso vai ajudar a evitar com que o envelope saia amassado, tá? Isso é muito importante. Além da aba do envelope para dentro, selecionem também a opção envelope. Dê OK. Vamos aplicar aqui e vamos mandar para a impressão. Existe uma grande reclamação do pessoal que na hora que eles vão imprimir o envelope, acaba amassando o envelope. Então tenha esses cuidados que eu já falei antes de dobrar e colocar a boca do envelope para dentro. E imprimir pela parte lacrada do envelope, certo? A parte que vai inserir a impressão será essa. Então coloque para puxar pela parte lacrada, certo? Acompanhe com a gente a impressão. Olha só como saiu. Muito bacana. Vocês podem ver, não amassou o envelope, que é a maior reclamação que o pessoal tem aí. Que ele amassa e faz um rinco de fora a fora no envelope. Então precisa ter esses cuidados e tenha uma impressão dessa forma, com essa qualidade. Olha só. A dica de hoje é essa. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou do vídeo, curta. Quem ainda não se inscreveu, se inscreva em nosso canal para acompanhar os nossos treinamentos. Beleza, pessoal? Abraço e até a próxima. Abraço e até a próxima.